E aqui vocês vendem meu disco pra caramba, né, cara? Vende. Nossa, o disco... Muito legal. Quando tem reposição, eu solto até fogos. Que quando tá em falta, mano, o que vende gente atrás, é... Ano passado foi dureza pra encomendar vinil, né, cara? É, porque tava em falta o insumo, né, devido à pandemia. Teve uma fábrica lá em Los Angeles que pegou fogo no começo da pandemia. Aí os caras praticamente só tinham aquele estoque, né, que pegou fogo. E aí os caras... E outra, ó, praticamente o quintal é lá dos caras. Então os caras fizeram o quê? Vamos parar de mandar pros outros países, vamos segurar aqui a nossa matéria, né, pra atender o nosso quintal, né, os Estados Unidos e Europa, enfim. E nós aqui, que depende dos caras pra trazer o acetato, trazer as paradas, ficamos praticamente dois anos sem a, né, tipo a polição. Polição. Que faz o seu lá no Rio de Janeiro. Praticamente teve que brecar e só tava fazendo o que já tava na fila. É, e uma entrega de seis meses. Sim, aí demorou. Era coisa de dois, três meses, foi pra seis, nove meses. Nove. Entendeu? Sim. Agora que tá voltando, né, as fábricas tão começando a receber novamente tudo, os insumos aí. É, contanto que quando o Black ele fez, né, a primeira... Cabou em minutos, né, quando se fez o vinil, se lançou, Acabou em minutos. Acabou em três minutos. Acabou em três minutos. Inacreditável. Acabou, acabou. Eu lembro que o Ney pediu, eu falei, mano... Já era. Tem nada, nem cheiro, não tem nada. Tá vindo uma remessa nova de Hello Hell agora. Boa, R&M, boa. Aguardem, aguardem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.